Flores pra vocês! Já vi um espinho daquela flor Já lhe dei beijos que marcaram nosso amor Queria ser o meu e Julieta no passado O sonho épico que ela é, o ser amado, meu bem Me dê amores, esse humor Dessa moça da careta que não quer saber de amor, porém Me dê amores, esse rumores Dessa moça da careta que não quer saber de amor, porém Nunca nem ninguém vai ser sequinho Eu que ando criando em minhas ruas que a terra de areia Nunca nem ninguém vai ser sequinho Me afogava no madeira o sonso de sua sereia Já lhe dei flores, flores, flores Que trocaram em meu jardim Você brincou de mim e quer Malversamente me já lhe dei Flores, flores, flores Eu quero em meu jardim Você brincou de bem e quer Malversamente me já lhe dei Flores, flores, flores Eu quero em meu jardim Você brincou de bem e quer Malversamente me já lhe dei Malversamente me já lhe dei Sonho épico que eleva o ser amado, meu bem Me dê amores, esse rumores Dessa moça da careta que não quer saber de amor, porém Me dê amores, esse rumores Dessa moça da careta que não quer saber de amor, porém Nunca nem ninguém vai ser sequinho Eu que ando criando em minhas ruas que a terra de areia Nunca nem ninguém vai ser sequinho Olha a casa comigo Já lhe dei Flores, flores, flores Eu quero em meu jardim Você brincou de bem e quer Malversamente me já lhe dei Malversamente me já lhe dei Malversamente me já lhe dei Já lhe dei Flores, flores, flores Eu quero em meu jardim Você brincou de bem e quer Malversamente me já lhe dei Flores, flores, flores Eu quero em meu jardim Você brincou de bem e quer Malversamente me já lhe dei Flores, flores, flores Eu quero em meu jardim Você brincou de bem e quer Malversamente me já lhe dei Ah, 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 ah Não malversamente me já lhe dei Flores!